Então, estou aqui, passei uma plaza, e estando aqui, aqui onde os seus discursos, eu queria visitar, eu já perguntei, eu pedi uma informação, e me disseram que é só seguir porque eu quero, e subir a escada, se eu entendi direito. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês do que é que eu estou vendo. Então, é assim, é bem bonito, é uma galeria, vocês viram lá quando a gente vem? É uma galeria, bem amorizada. Estou gostando do que eu vejo. E aí, devemos subir a escada, a escada da casa do livro. Ok. E aí, vamos lá. Vamos lá. Uma amoreira Um passeio bem interessante Tá cheio de pessoas E tem um monte de players Então Continuamos andando Dizeram que é a primeira ponte Assim chegamos É bem aqui Eu quero Pra ver vocês A mocinha ali correu Porque tá vendo que estamos Filmando E aí E aí E aí E aí E aí E agora, depois de duas taças de vinho, metade do meu Malbec se foi, mas eu vou levar essa garrafa. A moça falou que deu 315, eu tô me sentindo tão leve, gente, e quero levar essa garrafa comigo, esse vinho é muito bom, eu estou me sentindo bem assim, tonta agora, é um vinho muito forte, nunca tinha experimentado, Malbec, gente, estou acostumada com Cabernet Sauvignon e Chardonnay, esse Malbec é a primeira vez, e olha que é uma safra, vai ficar com exatamente desse ano, porque hoje são 10 de 1 de 2020, o Chardonnay foi fabricado em 2019, dependendo da data ele não tem nenhum ano, e deixa que ele, deixa que o dia decante, não entendo, não sei o que que é, mas uma coisa eu sei, ele me encantou e eu quero levar ele embora comigo. E nós vamos entrar ali no museu, porque eu parei aqui no café, né? são 315 de ela para me mostrar os valores, a descrição direitinho para me colocar aqui para vocês. para vocês. Provavelmente uma taça de vinho já me embebedou, porque eu estava filmando com o celular em pé. então, eu estou aqui na caverna dos Beatles, aqui está o endereço, Avenida Correntes, 1660, e eu entrei aqui, a data, 10 de 1 de 2020, a hora que foi emitida na nota, 20 horas e 2 minutos. eu olho para vocês e vejo como está lá fora, assim, ainda tem sol, ainda não anoiteceu, isso aqui é o máximo, eu adoro pôr no sol, e está assim. e eu dei 320 e a mocinha me devolveu o sim, mas eu vou deixar esse aqui para ela, de algum jeito, porque me disseram hoje lá no caminhão, porque eu não sei, não sei, não sei, não sei. eu preciso de uma sacola para levar essa garrafa, porque esse vinho é muito bom, muito bom mesmo. então, são 20 horas, 2 minutos. aqui eu vou pedir um vinho, que foi esse aqui, 335 ml, que deu 165 pesos. e esta, o queijo, que na verdade estava escrito quesos dumbo, e aqui veio como fiambres, 150. então, deu o total da conta 315, eu dei a ela 320, e ela trouxe 5 pesos de bom. porém, eu falei, acabei de falar com ela, vocês viram aqui, eu disse que não preciso, não era necessário, deixei como propina. então, é isso aí, total da conta, eu estou aguardando ela trazer a garrafa, a sacola, para me colocar a garrafa, que eu vou levar, com certeza, achei muito bom esse vinho. gente, bom mesmo, recomendo para qualquer um, quem vier aqui na Argentina, não deixe de tomar esse Malbec Elementos. tem cheiros, sabores bem frutados, tem um gostinho de chocolate no final, é muito gostoso mesmo, eu gostei muito. então, agora nós vamos lá para o museu dos Beatles. Acomendação aqui, ó, proibido entrar na sala com comidas e bebidas, porém, vocês sabem que estou com essa garrafa de pão. o ingresso aqui custou 400, eu dei uma nota de 500, ela me roubou, acabou de me roubar, 100 pesos, 100 pesos, e o ingresso para o museu dos Beatles. então, aqui para entrar, tem essa coisinha aqui, ó, acho que já no começo, nós já temos a história dos Beatles, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem de novo. aqui logo na entrada, nós temos relatos sobre o nascimento deles. em 1943 nasceu George Harrison, 24 fevereiros, em 1942 nasceu Paul McCartney, em 9 de outubro de 1940 o John Lennon, e também em 1940, 7 de julho nasceu do Inglaterra, nasceu em Liverpool na Inglaterra, o John Lennon também em Liverpool na Inglaterra, Paul McCartney em Liverpool na Inglaterra, e o George Harrison também. todos, todos eles, gente, nasceram na mesma idade. eu não vou ficar falando muito porque estou tocando as músicas aqui, eu estou achando bem mais interessante porque é meia bosta. Eu vou filmar e vou filmar e vou mostrar um pouquinho... Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto